O Leonardo tem uma empresa de instalação de energia solar O negócio estava indo muito bem Até novos projetos ficarem emperrados na Enel No âmbito da chamada geração distribuída Isso por causa da alta procura Houve algum problema interno Isso a gente consegue perceber Na questão de aumento de demanda E a quantidade de pessoas para atender esse aumento Por isso gerou esses atrasos Não sei quais as medidas que eles tomaram Ou poderiam tomar para dar solução Nas demandas que estão com esses atrasos muito prolongados O Natan diz que está com 32 clientes esperando Entre aprovação de projetos e vistoria Isso desde abril Os prazos antes eram de cerca de duas semanas Os prazos estão estabelecidos para projetos De acordo com a especificação técnica 122 Que é em torno de 15 dias a aprovação E na hora que a gente chama a vistoria Que os projetos estão aprovados Saiu o parecer de acesso A gente solicita a vistoria da Enel Que vai um técnico trocar o medidor Presencial em cada cliente E essa solicitação de vistoria Geralmente o e-mail que eles respondem É no máximo dois dias E hoje atualmente eles não estão respondendo nem esse e-mail Além de economizar com a energia elétrica Que atualmente está muito cara Os clientes querem fazer o quanto antes a instalação das placas solares Porque a partir do ano que vem O custo de manutenção ficará mais caro Hoje se paga a taxa mínima para usar o sistema Ano que vem terá um acréscimo de cerca de 15% A partir de 7 de janeiro de 2023 Essa economia cai 15% aproximadamente Então daqui até 6 de janeiro do ano que vem Vai ser uma correria danada E hoje nós estamos aí a 6, 7 meses dessa data E o consumidor já não está conseguindo atendimento nas concessionárias Diante das reclamações em todo o estado O presidente da Associação Brasileira de Consumidores de Energia Elétrica Conta que procurou a Agência Nacional de Energia Elétrica E descobriu que o problema está em todo o país Segundo ele, as concessionárias não estão dando conta Nem de liberar, nem de aprovar novos pedidos Tem a lei, tem a norma O cliente tem a necessidade E a concessionária não está atendendo Então é preferível Vamos tentar os caminhos administrativos O diálogo, a conversa Mas pelo que a gente sente É a judicialização que vai resolver esse problema Enquanto isso, os consumidores e empresários Esperam uma luz para solucionar o problema Prejuízo tanto financeiro para a gente Em questão do projeto O cliente começa a desconfiar Que não tem projetos dentro da concessionária E financeiro também no cliente Que ele poderia estar economizando a sua energia E provavelmente a energia solar Ele não está beneficiando Enquanto ele já tem tudo instalado na sua residência